O que ele faz para todos nós? Isso é elevado à subata, a um destinador final, presenciado. E reprocessado, presenciado. Exatamente, e aproveitado e usado novamente em novos projetos. O que você acha que o grupo sobrevive no meio de uma indústria naval que foi produzida quase que a falência total? Sim, primeiramente é pela visão da nossa administração. A gente sempre buscou uma estratégia de empreendimento enxuta, podendo ter a parceria com os clientes e os terceiros que trabalham com a gente também. E nessa estratégia de negócio a gente conseguiu enxugar as nossas coisas e continuar atendendo clientes da melhor forma possível. Então, como a gente tem uma base unificada, o apoio do logístico no Cazene para a Ação Naval, aqui com o DICLE, a gente uniu forças com todas as empresas do grupo e nessa união a gente está tendo sucesso e sobrevivendo a essa crise. Além disso, presidente, o grupo nunca foi tomador de empréstimo. Isso é uma política dos dois sócios. Ele sempre fez tudo com recurso próprio e todo o faturamento, ele é reinvestido na própria empresa. Agora mesmo, nós estamos aqui para o lado de lá do Porto, que vai dar apoio também aqui ao reparo. Então, a política do grupo fez com que a gente conseguisse passar nesse período ruim, mais complicado, sem grandes problemas. Temos que nos empolher a administrar, mas principalmente por isso. Essa política não tem de caminhão. Isso foi importantíssimo para a gente sobrevivir. Presidente, é sempre bom a gente lembrar, que eu não me esqueço nunca, o seu primeiro programa de televisão em 2010, quando o senhor gravou em frente ao estaleiro de André dos Reis. O senhor afirmou que o Brasil poderia reativar a indústria naval brasileira e, à época, o presidente da Petrobras, Francisco Groff, ele desenhou da sua fala. E o que aconteceu de lá para cá? Nós criamos mais de 90 mil empregos na indústria naval desse país. Não é conta de mentiroso. Se nós pegarmos de 1º de janeiro até o marco de 90 mil empregos, nós criamos 13 empregos por dia na indústria naval do país. E o que foi fundamental para isso? A gente acreditar. O senhor, como presidente da República, acreditar na competência do trabalhador e da trabalhadora brasileira, o senhor entender a importância da Petrobras para o desenvolvimento desse país, e nós, efetivamente, temos a dimensão do tamanho do Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores países produtores de petróleo do planeta. E a indústria naval está sucateada. Se nós pegarmos o exemplo da Coreia, a Coreia não produz quase nada. E é uma das maiores indústrias navais do mundo. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem da importância da indústria naval. Então, é fundamental o que aconteceu, presidente, é que a Petrobras deixou de acreditar no Brasil. O atual presidente da República, ele também não acredita no Brasil. Eu falava com o prefeito Fabiano Horta, o que está acontecendo na indústria naval do nosso país é um crime que nos deixa assim tristes, mas, ao mesmo tempo, nos traz uma esperança muito grande. Porque, como o senhor, em 2002, afirmou que ia reativar a indústria naval, eu não tenho a menor dúvida que nós, voltando ao governo, nós vamos reativar a indústria naval. Porque nós já demonstramos a capacidade do trabalhador, da trabalhadora brasileira, em voltar a fazer navios, plataformas e todo tipo de embarcação. E aí, eu vou falar com o presidente, porque eu acho que é por essas coisas que a gente tem, porque o presidente da BNN, porque o governo, Obrigado. 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 E aí a Petrobras desativou tudo, né? A verdade é que a diretoria da Petrobras também ficou com ele. E aí a gente deixou de fazer qualquer investimento, as obras pararam, a Petrobras não pagava porque ninguém queria assinar ordem de pagamento, todo mundo com medo da denúncia. Quando, na verdade, se tivesse havido corrupção, era você prender quem roubou e deixar a muita funcionar, deixar as coisas acontecerem, porque a gente já estaria muito maior e a ideia nossa era que o Brasil não tivesse desse que, sabe, na questão do transporte marido, que a gente pudesse ser um país inclusive atorfinador de exportação e produtos de outros países. A nossa visita aqui, eu acho que é importante para que a sociedade brasileira saiba que a gente já foi muito grande nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, depois a gente praticamente acabou. No nosso governo a gente recuperou e a gente voltou a ser grande outra vez e agora ele está acabado. Acabaram, sabe, porque as coisas que eram feitas aqui estão sendo feitas na estrutura, estão sendo feitas na história, estão sendo feitas na história. Eu tive muitas brigas porque quando você vai começar com o diretor do Petrobras, mesmo que seja um companheiro nosso, ele está pensando só na Petrobras. Eu dizia, a Petrobras não é apenas uma empresa de petróleo, a Petrobras é uma empresa de desenvolvimento nacional. Ela investe muito em pesquisa, ela pode ajudar a desenvolver outras indústrias, como, por exemplo, a indústria de óleo e paz e a indústria naval. E agora, tudo que a gente está fazendo aqui, todas as plataformas que foram contratadas para desenvolver o pessoal, para toda a Petrobras. E aí, eu acho importante, acho muito importante, gostei, terem muito cuidado no cenário. O que que está acontecendo? Está sendo aprovado uma lei dessa passagem agora? e que eles já tentaram fazer como eram os brasileiros, tentaram fazer com que os navios estrangeiros que viessem para cá e pudessem transportar carga no território nacional do Iaponta ao Sul. Na época, a gente dizia que só era possível fazer isso se eles pegassem a tripulação brasileira. Chega no porto, deixa a tripulação deles, pega a tripulação brasileira e deixa a rua. Eles não aceitaram o Estado e agora está para ser votado no Estado, mas que é importante alertar os senadores. É importante alertar os senadores que vai gerar mais desentregos nesse país, mais dependência de empreendedores, menos soberania, de menos dinheiro para o povo brasileiro e quem sabe mais dinheiro para um ou outro empresário. E esse país vai ter um país rico e dividido quando o povo tiver dinheiro. Não é quando o empresário só tiver mais dinheiro, é quando o povo tiver um pouco de dinheiro e um pouco de dinheiro a gente consegue distribuir, gerando emprego, gerando salário, que é isso que gera a cidadania pela sociedade. Então, é só para vocês ficarem alerta, porque eu vim aqui em 2001 fazer uma visita no Rio de Janeiro. Aqui eu já fiz porta de Fábio, que eu nunca vi, já fiz música batida, já fiz uma visita no Rio de Janeiro, já vi aqui em Niterói várias vezes. E eu estou voltando agora com tristeza, porque eu estou visitando o estaleiro sobrevivente. Eu estou visitando, na verdade, vai virar herói, vai virar herói, porque por responsabilidade não se endividaram, por responsabilidade não se endividaram, por responsabilidade não se endividaram, além da terra, então sobrevivência. Mas é uma tristeza que a gente veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu no Brasil inteiro, com o Rio de Janeiro, com o Esquerdo Santo, com o Peirna Ponto, com a Bahia, com o Santa Catarina. Mas é uma situação que estamos deixando de ser grande para estarmos na frente de queda. Estamos deixando de ter essa soberania nacional para ficar vira lá outra vez, dependendo de outras economias, que nós temos competência, temos engenharia, temos tecnologia, temos mão de obra altamente qualificada e temos um povo trabalhador que não serve para nenhum povo de qualidade em discernimento para trabalhar. Então é lamentável, vamos hoje com tristeza, a vida que está acontecendo no Rio de Janeiro. E é preciso muita coisa para o Brasil inteiro, e se nós votarmos a governar esse país, nós temos que ter coragem de dizer, ao que bolsou, nós iremos recuperar a indústria naval brasileira, porque o Brasil é um país continental e o Brasil é um país que 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 é um país. O Brasil é um país que 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 é um país nacional de metalúrgica, os nossos deputados que são religiosos. Mas o que é importante é vocês. Vocês. No fundo da Bahia Mercado. Vocês do movimento sindical. Vocês da empurra na bala. Tem que montar o mundo que eles são no cidadão. O que o Serginho traz. É o redator. Vocês tem que marcar uma audiência com ele e lá mostrar para ele o que significa aprovar uma lei absurda. E é isso que nós estamos fazendo em conjunto. Os Uninos e os sindicatos do Brasil inteiro para fazer isso. Não precisa levar um grupo de trabalho na confederação. Aqui no Rio de Janeiro tem três senadores. Chama os três senadores para conversar. Sabe? A FUC tem três senadores. Chama os três senadores para conversar. É só três senadores por estado. Então é mapear quem são os senadores. Montar um grupo que defende a indústria na bala. E como é que acontece a gente? O governo é que ninguém conversa com ninguém. E tem que fazer a pressão necessária. E agora que está tudo sendo votado virtualmente, cada um na sua casa votando, ficou muito mais fácil para discutir. Mais fácil, mais fácil. Então eu diria para você, por favor, eu acho que nós não temos dificuldade de fazer pressão. Nós não estamos estabelecendo a estratégia correta de fazer pressão. cada estado tem três senadores. Isso. Então é muito fácil pegar os três senadores, telefonar para ele, marcar uma audiência pacificamente para conversar com ele, se ele não atender no gabinete dele, se ele não atender na porta da casa dele. mas dizer para ele por que é interessante ele ouvir vocês. Isso. É porque senão o que acontece? Os empresários fazem os seus projetos de lei, mandam para o Congresso Nacional, sabe? Aí um senador, um deputado, vira relator, faz o que quiser e não move a sociedade. Então, meu cara, é o seguinte, olha, não deixem destruir o que vocês construíram. Porque o governo apenas incentivou, mas quem construiu foram vocês. Obrigado. Foram os trabalhadores do Brasil que construíram um intervalo forte e poderoso e que estão destruindo. E para destruir, contaram a via da corrupção. Quando isso teve corrupção, teve diretor que assumiu de ser corrupção. Então, prende a safada. Prende. Ele reconheceu que roubou, prende. Então, o dinheiro, o que eles fizeram? Pegaram o aparto do dinheiro, deixaram o delasão com o outro safado, o cara ficou rico com a mão. Sabe? E quem perdeu de verdade foi o povo trabalhador que está desempregado. É verdade. São 15 bilhões de desempregados nesse país. Então, eu acho que é importante ter clareza tudo. ou a gente reage e defende esse país. Porque esse país não é do Bolsonaro, esse país não é do general, do almirante, de um brigadeiro, não é do empresário, não é do banqueiro, não é do fazendeiro. Esse país é do povo brasileiro. nós somos 213 mil alvos que somos responsáveis por esse país. Então, pelo amor de Deus, eu acho que está na hora da gente dizer, sabe? Deixe-nos governar esse país com competência. E não venha jogar a culpa em cima da corrupção. Não venha jogar a culpa, não. A culpa disso aqui é o vivo manter. Eu lembro quando o Pedro Parente assumiu a direção do Brasil. A primeira decisão dele foi dizer que nada ia ser feito aqui mais. Isso. Por quê? Por pressão dos americanos. Que nunca aceitaram a ideia do PT ter criado a lei da partida. É verdade. Nunca aceitaram a ideia da gente ter criado o fundo social. Nunca aceitaram a ideia da gente ter dito que 75% do Royce era para a educação. Conteúdo local. Então, estamos agora pegando pressão para eles. É isso. A maior descoberta do petróleo do século XXI, não sei se haverá outra, saber que nós poderíamos estar mais ricos, mais seguros, porque o petróleo era para a gente poder exportar derivados e não exportar óleo puro e comprar gasolina refinada e óleo bíblico refinado dos Estados Unidos. É a maior vergonha mundial de um país que é autossuficiente que está conseguindo tirar petróleo a 7 mil metros de profundidade ao mesmo preço que o petróleo da Arábia Saudita, que é quase na flor da terra. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, teve muitos metidos a sabido, a especialistas na televisão que diziam é, descobriu o pré-sal, mas não vai conseguir explorar, porque é muito caro. Não tem tecnologia. É muito caro. E hoje a gente está provando que para um país como o Brasil, que tem gente decente e trabalhadora, que tem um povo criativo como o Brasil, não existe nada impossível. Eu digo sempre, a única coisa impossível no mundo é Deus pecar. O resto, a gente pode tudo. Então, é possível que a gente assoma muito por isso. Você já foi nessas vezes vai inaugurar a plataforma P51, P52. A Dilma também foi lá. A gente chegou a 12 mil pessoas no seu governo P52. A gente chegou a mil pessoas trabalhando só dentro das férias. Estamos com duas plataformas paradas também. Você não conhece bem a história. A 7 Brasil, desde 2014, botou mais de 7 mil, mais de 8 mil pessoas na rua quando essa plataforma paralisou. Estamos nessa situação com a plataforma parada aqui agora. Era para ter sido resolvido em outubro, não resolveu, jogou para dezembro, não resolveu. jogou para dezembro, não resolveu e agora jogaram para dezembro. Presidente, se o senhor me permite apresentar alguns números do Instituto Nacional de Pesquisas e Petróleo, José Eduardo Dutas, o primeiro presidente da Petrobras no seu governo, ele fez isso para a gente. A indústria naval é considerada de importância estratégica para os países e incentivada pelos governos do mundo afora. Os Estados Unidos asseguram o transporte na sua costa de navios construídos localmente e com tripulação exclusiva norte-americana. A China não aceita consórcio de transportadoras de navios que não tenham na sua composição presença da indústria naval chinesa. A Coreia do Sul, que eu citei há pouco, recentemente anunciou um plano de construção de 200 navios como um fato da reestruturação da sua flota naval. Nos governos do PT, a construção naval brasileira mostrou que é capaz de ser uma alternativa concreta para oferta local de navios, sonas de acuração e plataforma de construção do petróleo onde é siciliano. Foi o senhor, presidente, que iniciou a mais bem-sucedida política de industrialização naval no nosso país. Os governos do PT, Gleis, criaram mais de 82 mil empregos diretos na indústria naval e 400 mil empregos indiretos. É assim extraordinário, Sandrão. A Petrobras realizava grandes encomendas aos estaleiros nacionais. Por isso que eu tenho afirmado com o Olimpato, sem a Petrobras ser a indutora de desenvolvimento nacional no setor de óleo e gás, nós vamos continuar patinando, vamos continuar sendo virarada. A Marinha era prestigiada com projetos navais para fortalecer a Amazônia Azul. A União, Edson, atuou com exigência de conteúdo local com os incentivos fiscais, criação do fundo garantidor da indústria naval com a concessão de créditos em condições especiais de juros pelo fundo da Marinha Mercante, que financiou mais de 30 bilhões de reais em projetos navais de 2007 a 2016. Foi lançado o programa de renovação da frota de apoio marítimo da Petrobras e priorizaram o programa de modernização e expansão da nossa frota. Entre 2003 e 2013, a indústria naval teve um crescimento médio, médio de 20%, 20% de 2003 a 2016. Foram construídas 605 novas embarcações no Brasil. E os projetos contratados atingiram as cifras de 50 bilhões de reais. Hoje, gente, lamentavelmente que nós estamos vendo aqui o módulo que nós vimos ali da P72 que vai virar sucata e foi construído na China. Nós só temos feito reparos. Hoje, nós não temos nenhuma construção de sondas no Brasil e a ANP diminuiu vergonhosamente a obrigatoriedade do conteúdo local. hoje a Petrobras tem 10 unidades flutuantes de armazenamento e transferências. A indústria de construção naval offshore está praticamente parada e aí o que a gente assiste é esse desemprego que nós estamos vendo. Então, presidente, não foi pouco o que os nossos governos foram entregar ao senhor. Não foi pouco o que nós fizemos e que nós saímos também importantes das pessoas o tempo. O tempo se repete, né, Guilherme? Em 2002, nós tínhamos a indústria naval sucateada. O senhor, volta a dizer, as pessoas não esqueceram, dizem que o Brasil tem memória curta. O senhor disse que iria reativar a indústria naval do país. E foi feito. Então, hoje, o compromisso que o nosso agrupamento teve, é de nós uma vez, o Estado do Rio não merece esse abandono. Não merece. o presidente André Siciliano tem feito todos os esforços da Assembleia Legislativa para que a indústria naval volte a ser pujante, volte a ser geradora de emprego, de renda. E o que é mais bacana, presidente, nós recuperamos a nossa autoestima, a nossa engenharia que nós temos perdido. Então, o presidente, fica aqui, acho que a gente não deve sair daqui só lamentando, né, temos que sair daqui com esperança. Nós vamos recuperar a indústria naval e o nosso país. Está vendo o que vai fazer? Está vendo o que vai fazer? Está vendo o que vai fazer? É para reassumir o controle histórico e... A gente está ali mais forte a gente está ali extremamente importante para a gente não só para gerar emprego, mas para a gente cheira de distância para levar a possibilidade. Então, é isso. Eu não lembro aqui só para lamentar, eu não lembro aqui para viver o cidadão e com outro Brasil é possível dar de repugnamento de nós. Vamos recuperar isso. É isso aí. Valeu, presidente. Gente, olha só, por favor, cuidar na hora de descer. Com calma, gente. Obrigado. 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 Obrigado.